É pra lá que você vai, é, agora? Mas não ia parar, não ia continuar mesmo? Ah, só vai pegar o final, né? Tá lá. Vai, Bactolmin, então. Um, dois, três, hein? Criana Colucci recebe e a Color Mix... Ai, eu errei. Eu errei, meu nome. A gente fica aqui na rotatória. Patente. Vem... Opa, ela tá trancada. Gente, corta. Falha nossa. Ih, o lavabo... Já acabou. Quem é o editor? Quem é o editor?